O que é o Lutero jogando? Aí Lutero, dá um tchau! Tchau Lutero! Lutero entende de arma, agora de carro é que nem eu! Uma mala véia, meu! Lutero entende de arma, agora de carro é que nem eu! Uma mala véia, meu! Lutero entende de arma, agora de carro é uma mala véia! Foi certinho em cima dela! Não agora! Muito louco, cara! É estranho, né? Não é real, cara! Não, achei uma bosta! Uma merda! Não é real! Você pega um carro desse pra dirigir, a direção não tem jogo! Quando você joga, tem um jogo! Tem um ponto morto na direção! Você vira, ele não faz nada! Se ele dá atração, é horrível!